E salve galera, aqui quem vos fala é o Clash Maníaco, galera chega dando like, chega se inscrevendo, chega dando aquela moral galera Estamos aí com mais um vídeo de Clash Royale e tamo aí no desafio de estratégia da domadora de cordeiro E cara, tamo a uma vitória cara, de conseguir a carta no lendário e tipo assim, a 5 de conseguir 3 baúl em lendário, mais 30 mil e mais um emoji lá Mas o interessante que é a carta né mano, então uma vitória, mas só que a gente tem uma chance só, se a gente perder já era mano Então deixa o like, se inscreva no canal, dê aquela moral aí e vamos lá galera Eu tava aí ó, eu tava é, uma derrota só mano, mas na última ali cara, começou a vir uns decks aí que eu com essa carta nova, o cara com pé cara Aí é complicado velho Vou pegar o tronco Mano, não sei se eu fiz uma boa escolha em pegar a domadora ali Que droga mano, eu tenho que pegar um mega aqui ó, não tem jeito Não tem jeito Não sei se eu fiz uma boa escolha em pegar a domadora não mano Se eu soubesse que viria peca no final eu teria pegado o gigante lá né A sorte minha que ainda vem a mini peca aqui ó, vem o tronco, eu peguei o tronco, foi uma boa ideia pegar o tronco ó Peguei o tronco Beleza Beleza, tomamos um dano Vamos ver se ele vai jogar agora Não tá ruim não, que a valquíria não vai dar dano Tá lindo Também bateu Rapaz, que demora pra man... Eu quero ver que hora que ele vai jogar o... Nossa, ele tomei um dano hein Beleza, ele caiu ali A intenção aqui era... Beleza, tomou o dano Esqueceu que eu tinha o... Eu acho que ele esqueceu que eu tinha né mano A partir de agora ele deve começar a jogar o... Nossa senhora, pegou hein Ih mano, eu acho que vai dar boa hein Eu acho que vai dar boa, você viu que eu fiquei em silêncio aí mano Meu Deus Nossa Vocês viram que eu joguei errado né mano Minha intenção não era jogar ali Beleza Pô, não tá caindo a... A mini pega aqui no... Vambora, eu acho que deu boa mano Eu acho que deu boa hein Ele pô, jogou o que ele quiser agora mano Que eu acho que deu boa Passou, passou e bateu galera Bateu Eu joguei errado aquela hora na esquerda ali ó Que eu achei que eu tinha jogado a direita Quando eu joguei a minha cavaleira Minha cavaleira Então galera Que vitória Top Galera Que vitória Top Mano E... Consegui Galera Olha aí Olha aí mano No sofrimento hein mano No sofrimento Até que o meu deck caiu bem Com as cartas que ele deu Caixei pra gente Foi da hora galera Então se inscreva no canal Deixa aquele like Cartinha nova Vou tirar um print aqui ó Tirou um print Se inscreva no canal Dê aqui a minha moral aí Que a carta é nossa galera Tamo junto Fica com Deus E até a próxima Valeu Deixa o like aí mano